Vamos ver se está gravando. TV, Lapa Digital, tudo aqui. Eu sou Antuário Buda Azuis com a Mão Branca, autor do hino Buda Azuis. Mão Branca, como foi a ideia de criar esse hino? O pai nunca teve a ideia de criar, veio a inspiração. A gente só está para escrever, Deus manda. E cada vez que ele mandar, eu vou fazer mais. Eu fiz tantas e tantos hinos, né? Adaptações, Gabiraba, Viver do Campo Como e tantas outras. O Alegrador. E também essa música. Especialmente a minha mãe, que na realidade é ela que é romeira de todo ano. Eu sou só um seguidor, mas vinha mais na Lapa para farrear. E ela era a romeira mais fiel da oração, de vir no pau de arara. E eu fui aprendendo a estrada e me tornei também um romeiro de todo ano. Hoje ela não vem mais, está velhinha, está habilitada. Mas a gente está aí substituindo ela e fazendo as vezes da comadre. E alegrando os corações dessas pessoas de fé, de muita fé. É preciso muita fé para vencer o calorão da vida. Você foi o único candidato até para treinar o que colocou a imagem do Santuário do Rio Azul na sua propaganda eleitoral. Como você viu essa ideia de homenagear o Rio Azul? Pois é, tantos amigos que a gente fez. Fizemos muitos amigos através da música. Já vindo cantar na Lapa. Já tendo essa aproximação num momento bom ao Santuário. O Padre Roque abriu caminhos para a cultura, para a participação das pessoas. Deu assim um novo tempo essa questão da Rua Maria. E isso acoplado ao turismo religioso é de muita importância. Eu fui sempre um defensor. Como músico, como deputado, sempre fui um defensor do incentivo ao turismo religioso. E foi muito esquecido por muito tempo, né? As pessoas desfrutam disso, né? O comércio, a política, o que quer que seja. Mas o apoio a esse turismo sempre foi muito aquém daquilo que a gente esperava. Eu sempre fui defensor disso. Então, onde eu puder, na capa de um disco, no material de campanha, ou nos shows, cantando. Todo show meu, difícil, acho que de talvez todos os shows desses últimos tempos, a abertura, talvez tenha sido sempre o hino ao Bom Jesus. E estou com novas músicas, né? Tenho pintado novas ideias nesse segmento. Eu estou fazendo mais coisas. Muito obrigado a vocês. Obrigado a vocês e fiquem com Deus e com a proteção do Bom Jesus. Um abraço a todos.